Palavras com ditongo, saudade, peixe, caixa, muito ou, noite, alemães, sabão, quadrado, frouxo, glória, pátria, diabo, área, cari, calvície, dieta, vários, médio, áureo, nível, mandioca, piolho, miúdo, água, quase, magoa, linguiça, tênue, cuiprocó, aquoso, oblico, coelho, equestre, goela. Atenção o ditongo é um fenômeno fonético, e não gráfico, por isso, algumas vezes o som não será expresso pela letra que normalmente o representa. Principais ditongos orais decrescentes Azuis Voo Herói Noite Viu Céu Seu Papéis Sei Mal Pai Ditongos nasais, são aqueles que possuem a vogal e a semivogal nasalizadas. Principais ditongos nasais crescentes Moinho Frequente Quando Criança Principais ditongos nasais decrescentes Sermões Vem Mão Mãe Tchau Tchau Obrigado.